A beleza pode estar no olhar, no sorriso, em um beijo ou em um simples gesto, mas aonde quer que ela esteja, queremos estar juntos, porque o belo nos encanta, nos inspira. A beleza faz parte de cada um de nós. O segredo é ter a consciência disso e saber como realçar cada contorno, cada linha, cada expressão de nós mesmos. Até porque não há o único padrão de beleza, mas há a beleza única que cada um de nós pode e deve valorizar. Com a W Care, isso ficou mais fácil. W Care é um ponto de encontro de pessoas com as suas próprias belezas, desejos e sonhos. Um canal exclusivo entre você e produtos premium das melhores marcas importadas e nacionais, consultoria especializada e os menores preços do mercado. W Care é a inovação com infinitas possibilidades de valorizar ainda mais o seu estilo. Um site, um portal, um endereço, um espaço virtual. Mas antes de tudo, um local único, especialmente pensado e desenvolvido para mim e para você. Com a facilidade e a praticidade que só uma loja online pode oferecer. Bem-vindos ao novo universo da sua beleza. Bem-vindos ao W Care. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto